Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, o aproveitamento criterioso da água é uma prática cada vez mais necessária, intensificada pela falta de chuva nos últimos anos e a situação de seca que se vive de forma mais aguda em algumas zonas do país. No Vale do Sado, esta problemática é especialmente sensível e tem sido feito um grande esforço no sentido de melhorar a eficiência e diminuir as perdas desnecessárias de água na agricultura. Exemplo disso mesmo é a grande intervenção nos canais de rega que alimentam os vastos campos de produção de arroz no Conselho de Alcácer do Sal, um investimento de mais de 40 milhões de euros já em execução. Sra. Ministra, sabemos, no entanto, que a par da criação de condições para que a água existente seja de forma eficiente cada vez mais longe, é necessária uma gestão criteriosa desse recurso, uma aposta no armazenamento em pequenas barragens e uma consciencialização do papel que todos podemos ter nesta racionalização. Assim, quero destacar o facto desta região do Vale do Sado ter vindo a ser muito procurada para a instalação de explorações agrícolas com grande exigência em termos de consumo de água para rega. Esta ocupação, deveras relevante porque traz um uso agrícola útil, subcarrega as reservas subterrâneas de forma inquietante, mesmo em zonas onde estas são habitualmente abundantes e de extraordinária qualidade para o consumo humano, mas que, face à falta de chuva, não são repostas com a necessária prontidão. Sra. Ministra, face ao exposto, pergunto, que medidas estão em prática para monitorizar os consumos de água dessas grandes explorações e o seu impacto nos lençóis feriáticos da região? E para quando uma ligação entre Alqueva e Albufeira de Pedro do Altar, como a que já se incrementou em Val de Gaio e que tão significativos resultados já se começam a conhecer? Muito obrigada.